Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e vou falar um pouquinho sobre Intempéria de Jesus Carrasco. Jesus Carrasco. Vamos lá a pronúncia do seu nome, sendo que é um autor espanhol. Aqui a gente tem a história desse garoto que foge de casa e ele não tem nome e a gente começa o livro com a descrição de um cenário em que ele está escondido dentro de um buraco de alguns homens que o perseguem. O motivo pelo qual ele está fugindo desses homens e fugindo de casa também ele só é dito um pouco mais à frente no livro, então eu acho que isso foi intencional do autor para manter essa questão em segredo. Em determinado momento dessa fuga, ele se encontra com um velho pastor, né? Ali naquele campo árido, naquele campo seco, uma planície muito grande, sem nada à vista e ali eles vão seguir o caminho deles, cada um com a sua peculiaridade. Vale lembrar que a relação entre esses dois personagens tem muito a ver com a história. Eles acabam fazendo parte de uma coisa só e se complementando, porque eles têm conversas muito secas, é uma relação sem muita intimidade, sem muita proximidade, é uma coisa bem, bem seca, bem crua mesmo. Apesar de ser um livro muito curto, eu achei o começo dele um pouco repetitivo por causa das ações dos personagens que iam dia a dia sendo as mesmas coisas feitas, se bem que eles também não tinham muita coisa para fazer ali. Vale dizer também que esse livro é como se fosse uma fábula, embora não seja contado por animais, né? Como é o caso das fábulas. Ele vai trazer pra gente no final a ideia de um conto que trata de liberdade, de sofrimento, de pobreza, de companheirismo, de solidariedade e também de coragem por parte desses personagens aqui. À primeira vista, então, ele parece um livro mais simples, ele é mais profundo do que a gente pode perceber aqui pelas poucas páginas. O interessante aqui é que esse livro é um livro atemporal. O autor não deixa claro em que momento da história ele acontece, mas por ser um autor espanhol, algumas pessoas dizem que ele aconteceu no pós-guerra civil da Espanha, só que ele poderia se passar muito bem no interior do Brasil, por causa dessa questão da paisagem. Toda a ambientação que é construída em volta dele é possível encontrar em muitos lugares e a situação de muitas pessoas ao redor do mundo. Talvez não tenha sido também a intenção do autor, mas, enfim, algumas cenas que vão acontecer são um pouco previsíveis, mas isso não impede que no final o livro tenha o toque de emoção que ele pretende. A mensagem que ele deseja passar é de fato passada. A gente termina o livro refletindo um pouco sobre o que aconteceu aqui. Com destaque por essa questão que o autor criou por meio do que é simples aqui nesse livro. E toda essa questão da sensação de secura que a gente sente, tanto pela ambientação, quanto pelos personagens e a relação entre eles. Se você se interessa por esse tipo de história ou teve interesse nesse livro, não esquece que aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar, sem pagar nada, mas por isso ainda vai estar ajudando o canal. Essa questão do autor ser espanhol e talvez do livro se passar nesse período de pós-guerra civil espanhola faz com que a gente entenda um pouquinho que naquele período a Espanha passava por uma época de muita violência e essa violência tem parte na fuga desse garoto aqui, né? E a gente vai aos poucos descobrindo o que aconteceu e no final é um livro que eu dei 4 estrelas, gostei muito. Não sei se o autor tem mais livros escritos, publicados, não fui pesquisar. Lembrando que domingo agora, dia 21 de maio, às 7 horas da noite, vai acontecer no canal Conto Encanto de Yara o segundo hangout ao vivo do projeto Lendo S, onde a gente vai discutir os capítulos 3, 4 e 5 desta obra da editora intrínseca. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, não esquece de deixar o seu like e ficar ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu! Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, não esquece de deixar o seu like e ficar ligado em... Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito... E aí